Olá a todos, aqui é Fuer do Cultura Libertária e este é meu canal, o Ancapnet. Hoje iremos falar do Luiz Felipe Pondé e seu vídeo sobre imposto é roubo. Bem, dessa vez eu vou começar pelo meio do vídeo. No meio do vídeo, o Luiz Felipe Pondé diz que o imposto não deve ser entendido no sentido ontológico a priori, mas sim no empírico, no prático. Isso é uma falácia de Poison the Well, porque ele não fez um argumento epistêmico para demonstrar que o imposto, que é uma análise do conceito, deve ser entendida nesse sentido empírico. Pela fala disso, isso é uma falácia. Ele deveria ter colocado um argumento para demonstrar que o imposto é visto em um sentido empírico. Para mais informações disso, eu recomendo o vídeo do Alexandre Porto, que estará na descrição. Qual é o problema do Poison the Well em si, dessa falácia de envenenamento do poço? O problema é que ele já tenta descartar a única forma possível de encontrar a resposta para esse conundro. A única resposta possível é a análise das preposições de imposto e roubo, vendo como um argumento analítico de linguística. A ontologia, que é o estudo do ser, sendo descartada, você já descarta a única forma de se analisar isso, sendo que é necessário premissas ontológicas, a priori, para a utilização do método empírico. Logo, a utilização do método empírico, pura e simplesmente, também conhecido como empirismo, cai em um problema de inconsistência, pois o método empírico prova coisas a posteriori, mas o que prova o método empírico? Ele mesmo? Você necessita de conhecimentos a priori para fazer isso. Conhecimentos epistêmicos, neste caso. Mas sem mais delongas, vamos retornar ao início do vídeo, onde ele diz que o imposto em alguma medida é necessário, porque o Estado arrecada dinheiro para lhe fornecer serviços. Há vários problemas com essa frase. Primeiro, necessário. Necessário para quem? Necessidade é subjetiva. Necessidade é um julgamento de valor. Você não pode implicar que a necessidade é universal. Necessidade varia de acordo com a demanda do indivíduo. Logo, este ponto é subjetivo. Outro problema é, o Estado necessita do imposto para lhe oferecer o serviço. Muito bem, a gente entende isso daí. Mas o problema está no seguinte. Quem disse que tem que ser o Estado para oferecer esses serviços? O próprio Estado? Então, se a máfia vier aqui na minha casa, dizendo que eu preciso de proteção da máfia, eu tenho que pagar? E se eu não pagar, eu não tinha proteção? Logo, eu não posso reclamar? Se algo vier a acontecer na minha propriedade? Estes argumentos são todos sem pena e cabeça. Não fazem nenhum sentido. Logo depois, ele diz que no Brasil é roubo porque é muito dinheiro a ser pago. Outro ponto subjetivo. Quanto que é muito dinheiro a ser pago? Outros países não têm que pagar muito dinheiro em impostos também? Tipo a Dinamarca, Alemanha, Suíça, Noruega, Finlândia, Rússia. Se for utilizar um julgamento de valor, eu posso dizer claramente que em todos os lugares o imposto é roubo, porque a taxa cobrada é maior que zero. Se o seu julgamento subjetivo vale, o meu também é válido. Você não tem nada para indicar que o seu é racionalmente válido. Logo em seguida, ele diz. Então, o imposto não é roubo no sentido imediato da palavra porque é legal. Olha este argumento legalista. Lembrando que estar na lei não é certo por si só. Porque escravidão já esteve na lei. O holocausto já esteve na lei. O lodomoro estava na lei. Dizer que elefantes pesam 2 quilos estaria na lei. Não estaria certo. Dizer que a terra é plana estaria na lei. E não seria certo. Estar na lei só está num pedaço de papel. Nada mais. Logo, dizer que o imposto não é roubo no sentido imediato é uma falácia. É uma falácia legalista. Bem, então, de acordo com o Pondé, ele disse que ele não é do tipo que acha que se dissolver o Estado, as pessoas vão se organizar. Porque existem 7 bilhões de pessoas no mundo e isso não acontece. Agora eu vou utilizar um argumento empírico contra ele. Veja o mundo ao seu redor. A gente é governado pelo quê? Reptilianos? Aliens? Não. Outras pessoas. O Estado não é nada mais que um grupo de pessoas. A única diferença de um Estado e uma empresa é o monopólio coercitivo que eles têm sobre a violência. O Estado pode usar a violência contra outros indivíduos, não. O que anarquistas ou anarcapitalistas libertários propõem é que você pare de usar de violência para organizar a sociedade e passe a organizar a sociedade de uma forma voluntária, seguindo a lei de propriedade privada. Mas o grupinho de direita que ele se refere, de uma forma generalizada, ele não coloca nome aos bois. Ele não quer jogar o argumento dele de forma que seja rebatido facilmente por esse grupo. Então, o Pondé afirma que o anarquismo é delirante. Muito bem. Um delírio é achar que você consegue alterar a natureza humana. É achar que você consegue civilizar o mundo com base na violência. A natureza humana está impressa em suas ações. Impedir isso, por mera vontade, sem uma demonstração racional, é uma forma tirana de negar a própria individualidade do ser humano. Afirmar que você pode ter duas classes ontológicas de indivíduos, distintas, o indivíduo que manda e os outros indivíduos que só podem obedecer, é simplesmente antilógico. Mas fazer o quê? O Pondé deseja ser um empirista. Ele resolveu abandonar a filosofia. Então ele, por fim, acredita que seria melhor ter o Estado. Sem justificar os pontos anteriores. Ter um Estado menor. Qual menor? Quanto que é menor? Menos impostos? O quanto que é menos? Mais um imposto progressivo com retorno. Bem, o retorno também é subjetivo. O Brasil não tem isso. Por isso que é roubo aqui no Brasil. Não, o imposto é roubo porque ele é roubo, ontologicamente, a priori. Afirmar que você não pode analisar por essa forma é uma forma desonesta de dizer que você simplesmente está querendo criar uma definição própria para escapar dessa afirmação. Afirmar isso é sofismo. E quando chega nesse ponto a gente fica em dúvida se o nome é Luiz Felipe Karnal ou Leandro Pondé. Então vamos utilizar de uma pergunta. O Estado tem que, então, fornecer os serviços importantes. Então todos os serviços que não são importantes o Estado não tem que fornecer. Por exemplo, correios, produção de petróleo, essas coisas. Todo serviço, então, que é importante eu faço uma pergunta. Você pagaria por esse serviço? Porque ele é necessário para você? Caso sim, você não precisa do imposto. Caso não, eu volto a fazer a mesma pergunta. Este serviço é importante? Bem, por esse vídeo é isso. Se você tiver alguma dúvida, objeção ou algum contra-argumento, entre no nosso Discord. Para uma análise mais ontológica dessa questão, veja o vídeo do Porto. Força e despede. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.